Tchau, gente! Tchau! Ai, meus amigos indo viajar, mano. Ah, nossa, eu acredito. Fica comigo, Thiago. Hã? Fica aqui. Muito bom dia, rapaziadinha, mano. Hoje, madrugadinha. Que horas, Gui? Uma 5 horas da manhã? 5 e meia em ponto agora. Mano, 5 e meia da manhã. E meus amigos já estão se preparando pra ir pela grande viagem do líder do Gui, mano. Hoje a minha viagem é coisa louca, mano. Bagulho massa. Mano, meus amigos estão indo pra viagem do líder e vai ser a única viagem do líder que eu não vou ir, mano. Juro. Eu não vou poder comparecer nessa viagem do líder. Gui, você vai sentir muito a minha falta, Gui? Ui, ok. Quem vai brigar pelo narguilho? Quem vai acordar os outros jogando água? Quem vai... Quem vai animar o rolê, mano? Quem vai acabar com tudo, tomar multa e essas coisas aí? É o Léo, mano. Mano, eu não vou poder ir nessa viagem do líder, gente. Mas não é porque eu não quero ir. Gui, a sua viagem vai ser muito foda. Vai. Muito foda. E eu vou votar pelos vídeos. Nossa, verdade. Eu vou votar em qual viagem vai ser a melhor. Isso, a galera esquece. Tem votação no final do ano de qual que foi a melhor viagem. E no final... Não vai ter prêmio. Eu acho, né? Pelo menos. Mas é tipo pra mostrar, mano. Se der de culpa, fazer uma baita viagem. Mano, a gente tá fazendo uma disputa de quem faz a melhor viagem, tá ligado? E eu vou votar, Gui. Se a sua for muito legal, eu vou votar. Eu também vou votar, né, mano? Mas eu já tenho uma em mente já. Mas se a minha for mais da hora, eu sou real. Eu sou real oficial, tá ligado? Sim. Não vou mentir. Mas se for muito mais da hora, aí eu vou votar na minha. Gente, é o seguinte, mano. Eu vou explicar pra vocês o porquê eu não vou nessa viagem do líder. Mano, é que eu tô vendo uma casa pros meus pais, tá ligado? Eu tô vendo tipo um lugar pra eles morar. E tipo, vai ser bem na semana da viagem do líder. Então, gente, eu não vou conseguir ir nessa viagem. Tipo, mano, eu tô muito... Mano, eu juro, eu queria muito, muito ir. Só que, mano, a viagem... A viagem, ela já tinha uma data, tipo, pré-definida. E aí, meio que nesse meio tempo, tudo aconteceu, né? De você já querer arrumar alguma coisa legal pra sua mãe. Então, mano, é isso que eu falei. Léo, segue um sonho, mano. É um sonho que você queria já há muito tempo. Então vai fazer, né? Provavelmente, como o Léo não vai nessa viagem, vai ter outras. Sim. Muito provável. Sim. E eu espero que não acabe nessa. Então, mano, tipo, Léo, manda a casa pra sua mãe, que quando nós chegamos, a gente tá... Isso, Gui. Nossa, Gui. Mano, muito obrigado por me entender. De verdade, mano. Porque, mano, é muito ruim não viajar com os amigos, mano. Eu sempre viajei. Não faltei em uma viagem. E não é nem a viagem do líder. Em todas as viagens do mundo. E essa aqui, eu não vou poder ir. Tipo... Você vai me sentir igual quando você foi pra Bonito e ir pro México. É, você não foi, mano. Nossa, você... Nossa, que chato. É, mano. É chato. Eu vou ficar sozinho nessa casa. Ó, o Botinha já acordou agora. O chifrudão ali, ó. E aí, Botinha? Vocês falaram chifruto? Aham. Mas tá falando... Quentinho, eu vou ter. Meu, seguinte. Você já sabe que eu não vou poder ir nessa viagem. Eu sei que você tá nas correrias aí. Eu sei como é que é isso. Uhum. Né? Só que vai ser massa a viagem. Ah, eu sei que vai, mano. Eu vou voltar nessa viagem do líder. De verdade. Eu vou querer saber como que foi. Eu acho que dá tempo pra você ir com nós, mano. Não tem como, mano. Eu vou explicar ainda pra rapaziadinha. Ó, o Gabs agora, ó. Vai ir na viagem do líder pela primeira vez. Mano, ele é... Cameramã do Gui. Não. E... O quê? Um montador de narga. Ah, mano. Você vai ver como os caras vão te abusar. Os caras vão te abusar nessa viagem, tá? Não tem como ainda. Quer trocar comigo? Mano, você vai ver o quanto que você vai trabalhar. Não vai ter mais sinuquinha pra você jogar, tá bom? Não tem sinuquinha. Não tem sinuquinha. Só trabalhinho. Só trabalhinho. Só trabalhinho toda hora. Mas vai ser legal, mano. Mas na moral, todo mundo que foi com o montador de narga tá com inveja de você, mano. É. Eu juro pra você. Mano, é a viagem do líder, mano. É, mano. Todo mundo que foi na viagem do líder amou. Todos os cameramãs amou. É. Porque é verdade, mano. Mano, os moleques... E é a primeira vez que o Gabi andou de avião, mano. Sério? Mano, você vai amar a viagem. É o radiador, ele ri. Ferveu o radiador. E ele pulou lá de cima. Ah, verdade. Você pulou de paraquedas. Você tá louco. Gente, eu vou esperar todo mundo se reunir. E por enquanto eu vou explicando o porquê eu não vou, tá ligado? Bom, rapaziadinha. Então é o seguinte, mano. Nessa viagem do líder eu não vou. Nossa, mano. É muito chato não ir na viagem do líder, velho. Mano, eu sei que o Thiago, ele vai tipo assim... Ficar sozinhozinho, tá ligado? Porque, mano, eu e o Thiago quando se juntam pra fazer trollagem... Meus amigos do céu. É coisa de doido. Mas é o seguinte, gente. Eu tenho um bem maior, tá ligado? Eu tô procurando a casa nova dos meus pais. E tipo assim... Tá tudo encaminhadinho pra dar certo, mano. Tá tipo já na fase do documento, tá ligado? Então, mano. Se a casa de certo dos meus pais dá certo nessa semana da viagem... Mano do céu. Vai ser coisa de louco, tá ligado? Porque, tipo assim... O Thiago e o Renato já deu uma casa pra Tirene, tá ligado? Ela, tipo, já tem uma casa nova. O Renan também, mano. O Renan deu uma casa nova pros pais deles. Então, mano, eu queria tanto chegar esse momento... Esse meu momento, tá ligado? De dar a casa nova pros meus pais. Que eu tô muito empolgado pra isso dar certo, tá ligado? Então... A viagem do líder coincidiu bem nessa entrega da casa. E minha mãe não sabe de nada, tá ligado? E eu tô correndo atrás da casa. Eu tô indo ver casa. Tá muito massa, tá ligado? Tipo, eu tô indo ver umas casas decidindo e falando com corretor e vendo casa e vendo o valor de aluguel, que é caríssimo, caríssimo, caríssimo. E, velho, tá tudo indicando que vai dar certo, tá ligado? Isso não vai dar errado, mano. Se... Mano, alguma coisa der errado. Porque é pra dar certo, tá ligado? É pra dar certo. Então, eu pedi pro Gui... Gui, cola aqui rapidinho. Eu expliquei pra você o porquê eu não vou, né, bebê? Tipo, você não tá chateado com isso. Você sabe que é o pelo bem maior. Igual que você falou. Eu fiquei pensando. Tipo assim, mano. Eu falei. Viagens a gente vai ter. Claro que não vai ser a mesma viagem. Mas, mano. Tipo, e daí? É uma viagem. É uma viagem pro bagulho pra tua mãe. Tipo, se seu amigo chega na sua casa e tá almoçando com a sua mãe. Ele falou. Vamos lá jogar a bola. Você vai aí falar. Tchau, mãe. Fui embora. Não vai, mano. Você vai terminar de comer. Vai dar um beijo na sua mãe. E aí sim, você vai aí. Você vai aí ficar com a sua mãe. Então, tanto faz, tanto faz. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito o tipo... O Jéssica, você e o Renato fez pra sua mãe, tá ligado? Tirene. Tá ligado? Não é uma conquista. Fez um bagulho muito louco, tá ligado? Tipo, o Gui hoje... Meu Deus tá falando. Se você não sabe, rapaziada. O Gui e o Renato, eles dividem o aluguel da Tirene hoje. E ela mora numa casa muito massa, tá ligado? E eu queria proporcionar isso pra minha mãe. Tá legal, mano. E tipo, eu falei pro Gui, eu falei, mano, eu tô num caminho que tá dando certo. Só falta um golinho, mano. Só falta um golinho. Eu preciso estar presente no dia da casa. Eu preciso pegar a chave na mão. Porque minha mãe não sabe, tá ligado? Ela não sabe o... Ela tá feliz, mano. Porque a tia... Do nada eu vou chegar com uma casa nova pra minha mãe, tá ligado? Uma casa gigantesca, com piscina, grandona. Tá ligado? É um bagulho que minha mãe... Eu acho que ela vai chorar, mano. Tá ligado? É um bagulho muito surreal. Eu já fui na sua casa. Sua casa é grande. Mas, tipo, mano, comprar de uma casa de condomínio, se tu guarda e deixar... Mano, é diferente. É diferente. Tá ligado que sua mãe vai estar segura. Relaxa, pô. Obrigado. Bora, bora. E agora a gente tem que ir pro porto e a gente tá atrasado, Léo. Bora! Bora, rapaziada. Eu vou levar eles. Eu só queria explicar mesmo por que eu não vou nessa viagem do líder. E, mano, tomara que a casa dos meus pais dê certo, mano. Tomara, tomara, tomara. E tomara muito mais que meus amigos se divirtam nessa viagem, mano. Tipo, não é porque eu não tô indo que eu não... Mano, curta, que brinque, que faça trollagem, tá ligado? Mas eu tô ficando pra um bem maior, que, tipo, é a casa da minha mãezinha, tá ligado? Ai, mano, tomara que dê certo, meu Deus. Mano, já deixa aí nos comentários aí. Comentário positivo, tá ligado? Comentário que vai dar certo. Mas é isso, mano. Eu queria só dar uma explicadinha pra vocês não ficarem perdidos, não ficarem confusos no que aconteceu. Rapaziadinha, já estou levando os meninos. Já está todo mundo... Uhul! Viagem do líder! Viagem do líder! Viagem do líder! Uhul! Ai, eu sou o líder, eu mando a galera, galera. Não tá não, não tá não. Agora, Gui, você tem que animar esse povo, Gui? Três estados! Três estados! Três estados! Eu tenho certeza que quem montou essa viagem aqui sua foi o Júlio junto com o Renato. E o Renato montou o vídeo. Porque o Renato, ele quer preencher o mapa dele do Brasil. Você não preencher. É, ele só vai no Acre agora. Pode falar? Pode, pode, pode. Você não vai no Acre agora, ele tem parque. Nunca mais vai. É, eu quero pro Acre. É, ele é dinossauro e não sei o que. E o Renato vai pro Acre, viu? Os meninos estão indo pro Acre lá no fim do mundo. Mano, vai ser muito massa. Quantas vezes vocês vão viajar de avião mesmo? Quatro. Quatro vezes? Mano, quem nunca viajou de avião aí, vai viajar hoje, né, Gabi? É, o Gabi nunca viajou, né? Nunca viajou. A primeira e a última vez que eu viajei, tive que pular dele. Peguei o radiador também. Gente, chegamos aqui no aeroporto. Mano. Vai desmaiar lá, hein, Gabi? Ó. É que ele não pode sair, né? Embarque, desembarque, todo mundo entregue. Obrigado, Leo. Leo, assim, brigadão. Pois eu avalia, assim, que se eu ia. Valeu, neguinho. Boa viagem. Obrigado, obrigado. Boa viagem, não. Obrigado, nego. Valeu, Gui, tem me entendido, mano. Valeu, Gabi. Pode deixar. Eu vou dar casa pra mãe, gente. Depois ele leva a dar pra vencer a casa. Nossa, eu vou, mano. Ô, igual eu falei no meu vídeo. Tô orgulhoso pra dar lugar, cara. Tô orgulhoso de você, tá ligado? Porque você já deu casa pra mãe, sabe a felicidade que é a mãe. Segunda. Então. Então, mano, eu quero passar por isso, tá ligado? É bom demais ali, aquela sensação que... Porque tudo que seus pais fizeram, hoje você tá fazendo por eles, né? Com certeza. E chegou a hora, chegou o mesmo. E tem que, tipo, igual, mano, eu queria viajar com meus amigos, tá ligado? Eu queria muito. Só que, mano, ou era a casa agora ou a viagem. E, mano, a família, tá ligado? Você tem que, tipo, dar valor. É difícil de poder arrumar a casa, então se arrumou agora, aproveita e... É, tem que meter em marcha. Grava os vídeos e depois a gente vai conhecer. Boa, nego. Na hora que vocês voltarem, já vai estar com a casa lá pra vocês conhecerem. Quero ver, então. Mano, boa viagem. Falou, obrigado. Aproveita, mano. Aproveita, mano. Pra quem eles gostem da casa. Falou. Falou, neguinho. Boa viagem. Mano, o mais da hora que meus amigos me entendem, tá ligado? Eles, tipo... Sabe o que eu tô sentindo. Eles sabem da minha emoção, tá ligado? Ai, rapaziadinha, a gente se preparando pra ir pra viagem do líder do Gui. Eu tô muito contente, mano, que eles tão indo se divertir, tá ligado? Ai, neguinho. Eu não vou nessa. Ah, você sabe o que isso é? Ah, neguinho, não posso, mano. Eu tô indo. Eu sei que você vai ficar sem mim. O Thiago sem mim, ele não é nada, gente. Eu sei que a alegria dessa viagem sou eu. Se eu soubesse trazer todo mundo, eu tinha pedido pra você trazer. Ele trouxe todo mundo? Parece que eu vou ter que deixar meu carro ir parado. Mano, vou, porque eu vou falar pra você. Longe, a gente não é vai, neguinho. Você já falou de levar? Os homens, os homens, os homens, os homens, os homens. Tchau, gente. Tchau. Ai, meus amigos indo viajar, mano. Ah, não só acredito. Fica comigo, Thiago. É? Fica aqui. Eu posso dormir? Casa pro paz. Eu posso dormir só um pouquinho? Aham. Eu vou ter um caixão, mano. Vai, Thiago, eu vou. Vai embora. Vai que você vai perder o voo. Nossa, o Thiago indo triste porque eu não voo, ó. Olha ele indo triste. Olha ele indo triste. O Thiago sem mim não é o Thiago. Ele é apenas um cara. Ai, Thiago. Tchau. Ai, mano, meus amigos foram. Já foram. Ai, mano. É muito ruim não ir na viagem com os amigos. Vamos? 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 Uhum. Aí. Foi? Obrigada. Tchau. Manda um salve aqui. Tchau. Ah. Gente, Renato acabou de chegar. Falou. Falou, neguinho. Aproveita a viagem. Tá perdendo a melhor viagem do líder. Eu imagino. Eu falei. Vai ficar diferente também. Eu falei pro Gui, mano, tipo, ia ser muito massa. Várias, várias bagulhas, tá ligado? Só que vai ser muito massa. No dia que vocês voltarem, vocês vão conhecer a casa dos meus pais. Feça. Feça. Vai ter uma festa nervosa guardando vocês. Eu falei pro Gui me trazer um presente pra casa dos meus pais. se você quiser trazer também. Não, não. Ah, tá tudo bom. Mano, boa viagem. Aproveita. Dani. Tchau. Fica com Deus. Gente, aproveita tudo, mano. Aproveita. Oi, faz o Thiago ficar feliz, porque ele tá triste. Por que ele tá triste? Por que eu não vou? Faz o Thiago ficar feliz. Ai. É, gente, agora eu tô sozinho. Mano, acabou. Não tem mais amigos. Olha. Sozinho aqui no aeroporto. Ai. Eu já furo. Mano. Bom, rapaziadinha. Vamos pra casa. C&J. Mano. Vai ser muito estranho ficar esses dias sozinho lá em casa. Cê tá maluco. Vou passar o cinto. Gente, é sério. Eu nunca deixei de ir numa viagem, tá ligado? Eu sempre fui. Mano, o que que é isso? Mano. Não sei. Agora eu vou voltar pra casa, mas tem ninguém. Por que eu vou brincar? Por que eu vou fazer? Por que eu vou trolar? Não tem nada. O que que eu vou fazer? Eu posso pegar o carro de cada um, né? Mano, eu já sei o que eu posso fazer, tá ligado? Tipo, trollar o carro de todo mundo da casa. Pegar a Ferrari do Renato, pegar a R8 do Thiago. Mano, eu posso pegar o carro novo do Gui, o Gov GTI, dar um rolê. Nossa, eu posso fazer bastante coisa naquela casa sozinho. Nossa, ninguém vai tá lá pra me pedir. Fazer nada. O que é isso? Mas é isso então, rapaziadinha. Vamos partir pra casa. E vamos ver como que vai ser esse dia sem ninguém lá em casa. E eu vou gravar tudo pra vocês, mano. Tudinho. Partiu pra casa, gente? Mano, eu não sei o que que eu vou fazer. Deixa nos comentários aí o que que eu posso fazer sozinho em casa. Mano, não faço a mínima ideia, juro. Você tá doido. Mano, vai partir pra casa. Ai, tô sozinho. Meu Deus. Que agonia. Cheguei em casa. Ai, ai. Mano, sozinho. Ei, ei. Ei. Já fez alguém responde? Meu Deus. Se alguém responde aqui agora, eu casco. Ninguémzinho. Ninguém nessa casa. Ninguém. Mano do céu. Que estranho. Ninguém, nenhuma pessoinha. Já ficou dia, hein? É isso, mano. Eu vou ficar essa semana aqui sozinho em casa. Deixa ideia de vídeo pra mim gravar pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho